Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Thiago Medeiros e este é o canal de cara. O seu canal de cultura gosta do YouTube. Vamos terminar os melhores do ano, está no iniciozinho de janeiro. Dá tempo de fazer os melhores ainda de 2022. Que hoje é as canções mais tocadas em 2022. Já quero agradecer ao Eric e ao Matheus lá do News Gospel. Que fizeram essa lista com todo o amor do mundo. Facilitando a minha vida. Beijo, amo vocês. Então eu peguei e a gente vai comentar um pouquinho aqui a respeito dessas canções. Estou toda arrumadinha para o vídeo, fiz a barba. Estava gravando um vídeo lá para o canal. Pensei inclusive aonde eu fiz a barba com o pessoal, arrumei o cabelo. E conversei um pouco sobre o sumiço aqui do canal de cara. Pois é, se você quiser assistir, vou deixar o link fixado aqui nos comentários, tá bom? É um outro canal para a gente falar de outras coisas, viu? Vamos então para as canções mais tocadas. E depois para encerrar essa série dos melhores do ano, a gente vai falar das melhores capas de 2022. E vai ter vídeo das piores capas? Não, gente, que é só entrar no Instagram da MK, né? É, né, gente? É chovendo molhado, né? Então não adianta muito. Vamos lá, sem mais delongas com a nossa lista. Em décimo lugar, a gente vai ter Sara Beatriz e Samuel Messias. A canção Promessas é uma versão e aí fez um sucesso na voz desses dois. A Daniela Araújo com o GCA Guia já regravaram essa canção, mas eu confesso que eu fico com a versão da Sara, né? No YouTube, essa música soma mais de 24 milhões de views e no Spotify mais de 4 milhões. Eita, Glória, é dinheiro, viu? Vamos lá, em nono lugar, a gente vai ter Jefferson e Suellen com a canção Vem Me Buscar. Eu amo essa canção e essa dupla, né? Desde que eles vêm placando ano após ano e tudo, conquistaram aí uma fanbase bem grande, né? Mas realmente eles têm músicas muito boas. A química entre eles é muito grande. A voz casa muito bem. Que Deus conserve esse casamento, né? No YouTube soma-se mais de 27 milhões de views e no Spotify mais de 4 milhões e meio. Pois é, minha gente. E nas vendas digitais foi disco de platina. Hum, que chique, hein? Eita, Glória, faz um fix aí, Jefferson. Pra mim, abençoa aqui o vaso, rapaz. Em oitavo lugar, a gente vai ter Isaia Saad com a Nívia Soares na canção Ruja o Leão. Ruja o Leão. E que a terra estremece... Mais de 29 milhões na somatória de views do YouTube. E mais de 15 milhões e meio no Spotify. Disco de ouro nas vendas digitais, viu? Nossa, o Isaia Saad realmente tem aí um público muito grande, né? E é impressionante como a Nívia consegue, depois de tantos anos, ainda se manter relevante, né? A Nívia realmente é um nome muito forte no mercado. Eu gosto dessa canção. Essas canções que intronizam mais o Senhor, que voltam mais, né? Porque no meio pentecostal tá tudo indo pro Alta Ajuda, né? Pra ouvir canções, às vezes a gente tá tendo meio que ir pro Congregacional. Mas vale muito a pena. Isaías ganhou uma bolada, tá? Porque ele aparece de novo nessa lista aqui. Em sétimo lugar, a gente vai ter a regravação de Os Sonhos de Deus pela Gabriela Rocha. Se tentaram matar os teus sonhos... Só no YouTube soma-se mais de 38 milhões de views e mais de 15 milhões no Spotify. Disco de platina nas vendas digitais também. Nosso Sonho de Deus é um clássico da Ludmilla Ferber. E a Gabriela conseguiu ali ainda dar uma nova identidade pra canção, né? E colocar a música... Gente, tudo que tem o nome da Gabriela Rocha, né? É dinheiro na seta. Ela é a artista gospel com o maior engajamento do mundo. Você sabia disso? Pois é. Uhum. O maior engajamento gospel é da Gabriela Rocha. Fiquei chocado quando eu soube. Sabia disso? Pois é, pois é, pois é. Em sexto lugar, não falei que ele ia aparecer aqui de novo? Isaías Saad com a versão de Bondade de Deus. És fiel em todo tempo. A música soma mais de 41 milhões de views no YouTube, né? No Spotify, quase 15 milhões. Aí a Estila veio e regravou a música, né? Hum, entendi. Enfim. Ah, não tinha necessidade, mas tudo bem, né? Nas vendas digitais foi também disco de platina, mais de 80 mil cópias. Nosso Isaías Saad, ele tá em tudo, né? Caramba, ele tem um nome muito engajado no mercado fonográfico. Essa que é a verdade. O nome dele é muito engajado, né? Ele lança ali as coisas, as pessoas vão. Eu até gosto muito da voz dele, das músicas e tudo. Às vezes ele faz umas coisas no Instagram que eu não gosto não, mas não vamos comentar, né? Um pauta pra outro vídeo. Lá no canal eu pensei. Já deixou o like, maroto? Se inscreveu no canal? Coopera, coopera. Vem se tornar um dinossauro, vem. Deixa eu ver aqui. 10, 9, 8, 7, 6. Ah, tá bom. 5. Em quinto lugar, a gente vai ter Tel Rúbia com a canção Pode Morar Aqui. As minhas vestes brancas. Essa canção soma-se mais de 53 milhões de views no YouTube. Gente, é dinheiro demais da conta. No Spotify mais de 20 milhões e também nas vendas digitais. Disco de platina, rapaz do céu. Nossa, se vocês soubessem o quanto de dinheiro que dá 1 milhão, vocês não têm noção. 53 milhões. E olha que pra quem tem milhões de views assim, o YouTube paga bem, tá? Ô senhor, faz um vídeo meu aí bater 1 milhão de views também, entendeu? Monetizado, de preferência. Em quarto lugar, a gente vai ter Eu Permitir o Vento, de Vitória Souza. Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. Somam-se mais de 56 milhões no YouTube. Só que no Spotify foi bem fraquinho, 2,7 milhões. É que realmente o público pentecostal já é comprovado através de estudos que o público pentecostal consome muito mais o YouTube do que propriamente o streaming, sabe? Então, é normal você ver essa quantidade absurda de visualizações no YouTube. Por isso que o público pentecostal, a gente sempre fala aqui no canal, precisa dar uma repaginada na ideia de fazer clipe, no jeito de fazer. Sair desse comodismo da mesmice, porque é aqui no YouTube que tá. Então você precisa saber trabalhar e o YouTube paga bem para quem tem milhões de visualizações, tá? Só digo isso. Mas olha aí, não sei se você contribuiu para o crescimento dessa canção. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Vamos para o nosso top 3. Por causa dele, Kelly Bianca e Gessé Aguiar com mais de 58 milhões de views no YouTube. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. No Spotify, pouco mais de 7 milhões e também disco de platina nas vendas digitais, né? Gessé Aguiar realmente aí, ele tá sempre aí conseguindo se manter em alta, ele tem excelentes composições, né? O jeito dele compor acaba atraindo a atenção das pessoas e tudo, desde que ele estourou com alívio aí. Ele vem conseguindo aí manter o hype em cima dele, seja por estar em evidência numa canção, seja pelas polêmicas, que muitas vezes o Fuxico gosta ou posta. Mas ele se mantém em evidência, né, gente? Afinal de contas, nessa era digital, tudo que a gente precisa é conseguir se manter em evidência. Eita que a Todá ganhou um dinheiro bom, hein, gente? Rapaz do céu! E olha que a Kelly Bianca tá se tornando a galinha dos ovos de ouro da Todá, viu? Porque o segundo lugar é dela. Está tudo bem com mais de 73 milhões de views. Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar. Nossa, essa menina tá lançando as coisas e o povo tá vindo mesmo pra consumir. Mas ela é muito carismática, né? Além de cantar bem e tudo, ela é muito carismática. E um grande problema que a gente enfrenta na música gospel é que a maioria dos cantores, quando eles... Não a maioria, grande parte dos cantores, quando eles começam a fazer sucesso, principalmente esses novos que vêm surgindo, o nariz dá uma empinada, gente. Dá e a gente sabe que dá. Um egozinho toma conta ali, né? Mas a Kelly, ela se mantém muito assim, gente como a gente, sabe? As pessoas olham pra ela e se identificam. Ela é muito leve, ela é muito carismática. Então isso tudo conta, junto com uma voz maravilhosa que ela tem, uma interpretação bem marcante. E um trabalho maravilhoso que a Toda faz realmente. Caramba, 73 milhões. Se aqui nessa lista fosse apenas músicas inéditas, com certeza essa é a canção mais ouvida do ano, né? Mas hoje em dia os covers, eles agora entram pra discografia do artista. Então passa a se tornar uma música do artista. Então a gente tem que contabilizar também. Por isso ela não está em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar, minha gente, é da Ariane. Quer dizer, não da Ariane, né? É da Maria Marçal com a música Deserto. Essa canção que foi lançada pela Ariane. E gente, quem diria que ia virar esse hit absurdo, né? Tantos anos depois. No YouTube soma-se quase 90 milhões de visualizações. No Spotify mais de 13 milhões. E também é disco de platina nas vendas digitais. MK está adorando! Entrou uma fortuna. Entrou uma fortuna grande. Porque o vídeo é simples. Não gastaram quase nada pra fazer o clipe. A música também é um instrumental bem assim, entendeu? Caramba! Olha aí, gente. Às vezes tu é novo, cantor aí, ó. Tá preocupado em fazer uma orquestra celestial. O segredo tá na simplicidade, né? E vocês, me contem aí. E vocês contribuíram para que essas canções fossem as mais ouvidas do ano? Porque eu não contribuí. Minha playlist é outra. Eu ouvi essas canções, mas não nessa intensidade para que se tornassem as mais ouvidas do ano. Quero saber de você. Já deixa o like maroto. Se inscreve no canal. Vem se tornar um dinossauro. Me segue no Instagram. Arroba Timedeiros. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!